Cuida, simbora! Vem assim, ó! Naizinha Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de beijo Só vocês Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer me perda Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer me perda Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou É Taizinha falando de amor Pode chamar de acidente, bebê Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de beijo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer me perda Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer me perda A raiva que cê quer me perda Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer me perda A raiva que cê quer me perda Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou É Taizinha falando de amor O passatempo que nunca passou A raiva que cê quer me perda